A Assembleia Legislativa recebe o governador eleito, Jorginho Mello, na primeira visita após as eleições. O Parlamento catarinense entrega na próxima semana a comenda do Legislativo catarinense a 39 entidades e personalidades. Crianças de seis meses a dois anos já podem se vacinar contra a Covid-19. E ainda, flor símbolo de Santa Catarina é tema de exposição aqui na Assembleia Legislativa. Esses e outros destaques no TVA Notícias, que começa agora. Fique com a gente. Boa noite. O governador eleito, Jorginho Mello, fez hoje a primeira visita ao Parlamento catarinense após as eleições. O governador eleito de Santa Catarina, Jorginho Mello, fez a primeira visita após a eleição ao Parlamento nesta quinta-feira. Ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Moacir Sopelsa. No encontro, foi reforçada a importância do bom relacionamento entre os poderes. Vim aqui para demonstrar o meu respeito pela Assembleia, a valorização, a forma que eu quero trabalhar com a Assembleia, uma forma colegiada, a gente possa discutir as matérias importantes para o Estado. Eu acho que isso a gente consegue evoluir, ter mais fluidez naquilo que a gente vai encaminhar para cá. Uma boa conversa, de forma muito respeitosa, e isso não faz mal em lugar nenhum. Então, é um dos poderes mais importantes e eu fiz questão absoluta. De mesmo antes da aposta, vim aqui visitar, transmitir, eu disse aos líderes, todos os deputados que aqui estão, e especialmente ao presidente Sopelsa, que é um querido amigo de muito tempo, do meu desejo de que a gente caminhe junto, para que Santa Catarina tenha pressa, nós temos pressa, e a Assembleia será um braço forte, será um grande incentivo, incentivador, e dará condições de a gente fazer um grande governo. E eu tenho certeza que o parlamento, posso falar em nome dos 40 parlamentares, serão parceiros em todas as ações boas para o Estado de Santa Catarina. Os poderes, senador Jorginho Mello, eles são independentes, mas eles têm a obrigação de serem harmônicos, e essa casa pode contribuir muito com o governo. E eu tenho certeza que o senhor fará um bom governo pelo seu conhecimento, pela sua experiência. Nós conversamos há pouco aqui em que a sua sensibilidade, a sua maneira de ser, a sua humildade, gente que vem de família humilde, que sabe o quanto é difícil fazer as coisas acontecerem, eu não tenho dúvida nenhuma que saberá fazer um grande governo. E aqui todos vão torcer para que possa ser, de fato, um grande e um bom governador para o Estado de Santa Catarina. É um prazer recebê-lo aqui e desejar que Deus lhe abençoe. Eu sei que o senhor é um devoto da Nossa Senhora Aparecida, ela vai estar sempre vindo. E o Parlamento Catarinense também recebeu nesta semana a visita de 40 alunos de uma escola de Gaspar, no Vale do Itajaí, desta vez com um diferencial. Eles conheceram diversos pontos de Florianópolis e participaram de uma dinâmica específica. Os detalhes na reportagem. Eles são pequenos e muito curiosos. Com faixa etária entre 10 e 12 anos, os estudantes da Escola Aninha Pamplona Rosa, de Gaspar, no Vale do Itajaí, tiveram a oportunidade de visitar pela primeira vez a capital catarinense. No roteiro, diversos pontos de Florianópolis e a chance de passar pela Assembleia Legislativa. Em poucas palavras, a pequena Ana resumiu esse sentimento. Está sendo bem legal. E aqui na Assembleia, o que tu viu que te chamou bastante atenção? A sala ali que a gente acabou de sair. Para a coordenadora pedagógica que acompanhou a equipe, esse é o momento de desvendar as curiosidades sobre Santa Catarina. E no caso do parlamento catarinense, a maneira com que o legislativo funciona. A gente tem a oportunidade de quebrar essa barreira que a gente tem entre capital com as pequenas cidades. Gaspar é uma cidade pequena, né? A gente tem 79 mil habitantes em torno disso. E é a oportunidade deles estarem saindo da escola e vivendo na vida o que eles aprendem através dos livros. E a visita contou com o diferencial. Rodrigo Stipe desenvolve um projeto chamado Guia Manezinho. Ele acompanha turmas como a de Gaspar e a proposta dele é disponibilizar uma forma lúdica de ensinar sobre o contexto histórico de Santa Catarina e de Florianópolis. Na Assembleia Legislativa, promove apresentações que façam com que os jovens entendam o sistema hierárquico do legislativo, como se fosse o organograma de uma escola. Essa dinâmica também tem funcionado sobre os pontos turísticos e históricos. Educação em patrimônio é isso. Começa com as crianças pela serem noção básica do mundo que elas estão vivendo. Vou te dar um exemplo, né? Quando eu falo, por exemplo, da professora Antônica de Barros e faço uma associação com o mural, eu estou trazendo um elemento da rua e o elemento interno. Então, falar do legado dela é um jeito de trabalhar essa questão legislativa junto com o que elas estão vendo no cotidiano. Ou posso usar um exemplo, por exemplo, da construção dos prédios. A primeira sede do Poder Executivo, por exemplo, ou sede da Assembleia, que tem fotografias aqui, eu utilizo a fotografia e as crianças também visualizam no centro. Então, fazer essas associações é o mais importante para que elas compreendam o ambiente em que vivem. E agora nós vamos falar de homenagem. Na próxima segunda-feira, a Assembleia Legislativa realiza uma sessão especial para a entrega da comenda do Legislativo catarinense. Trinta e nove entidades e personalidades que contribuem de alguma forma para o nosso Estado vão receber esta, que é a maior honraria do Parlamento Estadual. A Assembleia Legislativa realiza sessão solene para conceder a comenda do Legislativo catarinense. A homenagem ressalta personalidades e organizações que contribuíram de alguma forma para o crescimento social, cultural, político e econômico de Santa Catarina. O presidente da Assembleia destacou a importância das homenagens. Se não me falha a memória, em 2008 se instituiu essa comenda do Legislativo e hoje é a única que a Assembleia Legislativa presta a essas pessoas que são reconhecidos destacadamente em algumas das atividades. É uma forma de você homenagear, reconhecer a importância dessas pessoas, os setores que essas pessoas fazem parte, como eu disse, tanto empresarial, comercial, social, todos os segmentos, sempre tem pessoas que fazem a diferença. E se procura sempre buscar essas pessoas para valorizar as suas atividades, as funções e que isso é bom também para o Estado, é bom para o Parlamento ter esse reconhecimento das pessoas que são homenageadas com esta comenda. A solenidade acontece na próxima segunda-feira, dia 21, a partir das 7 horas da noite, no Plenário Osni Regis. Neste ano, 39 entidades e personalidades serão homenageadas pelos parlamentares. E você vai ver a seguir, crianças de 6 meses a 2 anos já podem se vacinar contra a Covid-19 em Santa Catarina. Os detalhes em instantes. E a gente abre este bloco falando do mercado de trabalho. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, do Ministério do Trabalho e Previdência, Santa Catarina ultrapassou a marca de 118 mil empregos gerados em 2022. O Estado segue a tendência do mercado de trabalho brasileiro, com uma queda de 8,7% no terceiro semestre, segundo o IBGE. Entre janeiro e setembro de 2022, Santa Catarina ultrapassou a marca de 118 mil empregos formais gerados no ano, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED do Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o Ministério, todos os grupos de atividade econômica contrataram mais do que demitiram no acumulado do ano. O setor que mais gerou empregos foi de serviços, com 61.113 vagas criadas. Em seguida, aparece a indústria, com saldo positivo de 29.668. A construção teve 17.133 novos postos de trabalho e foi o setor que mais cresceu em 2022. Simultaneamente, o número de desempregados caiu e chega a 3,9%, o que totaliza mais de 160 mil pessoas sem emprego fixo. Esse é o menor percentual de desemprego em oito anos. Santa Catarina conta com nove entre os cem municípios com melhor saldo positivo em relação à geração de empregos. Em primeiro, está Joinville, com a criação de 9.124 novos postos de trabalho, seguido de Florianópolis, com 8.293, e Itajaí, com 7.972. O crescimento segue a tendência do mercado de trabalho a nível nacional. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, o desemprego no país caiu para 8,7% no terceiro trimestre. Esta é a menor taxa desde junho de 2015. Entretanto, a queda no número de trabalhadores sem carteira assinada segue em alta. O número de empregados nesta situação no setor privado é o maior da série histórica iniciada em 2012 pela instituição e chega a 13,2 milhões de pessoas. No setor público, o cenário de alta se assemelha e chega a 3,1 milhões, com um crescimento de 35,4 no ano de 2022. E agora uma informação importante na área da saúde. Os municípios catarinenses já estão recebendo o primeiro lote da vacina contra a covid-19, especial para crianças de seis meses a menos de três anos de idade. As doses congeladas a menos de 80 graus chegaram ao estado na semana passada e serão aplicadas de forma escalonada, começando pelos bebês. Crianças com comorbidades têm prioridade. Crianças de seis meses a dois anos de idade já poderão se vacinar contra a covid-19 em Santa Catarina. A Secretaria de Estado da Saúde recebeu a primeira remessa da vacina especial para esta faixa etária. Mas é um lote pequeno com apenas 34 mil doses, o suficiente para vacinar pouco mais de 11 mil crianças catarinenses de um total de 240 mil com até dois anos de idade. Do total de doses recebidas, 11 mil 290 já estão sendo distribuídas para os municípios, que devem disponibilizar a vacina ainda nesta semana. As outras 23 mil doses vão ficar armazenadas na rede de frio estadual para garantir a aplicação da segunda e terceira doses. O Ministério da Saúde informou que não há previsão de envio de novas remessas. Por isso, recomendou dar prioridade para as crianças que têm comorbidades. Mas a Secretaria de Estado da Saúde e os municípios decidiram não limitar a vacinação e dar início à aplicação das doses de forma escalonada. Primeiro, serão imunizados bebês de 6 a 11 meses e 29 dias. Depois, será a vez dos bebês de 1 ano até 1 ano, 11 meses e 29 dias. Por fim, vão receber a vacina crianças de 2 anos a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Os bebês e crianças com comorbidade comprovada terão prioridade, independente da faixa etária. A vacina é do laboratório Pfizer, porém é uma vacina diferente das que a gente já tem utilizado para os adultos. O esquema para as crianças de 6 meses a 2 anos de idade consiste em 3 doses, sendo aplicada a segunda dose 4 semanas após a primeira e a terceira dose 8 semanas após a segunda dose. Como foi confirmada a circulação de uma sublinhagem da variante Ômicron do coronavírus em Santa Catarina, a Secretaria de Saúde emitiu um alerta para a população em geral, reforçando a importância de completar o esquema vacinal em todas as faixas etárias. A imunização completa é importante para evitar o agravamento, a hospitalização e possíveis óbitos comprovados pela covid-19. Esta sublinhagem do vírus já está provocando aumento no número de casos da doença porque tem elevada capacidade de transmissão em comparação a outras sublinhagens da Ômicron. Dados do vacinômetro estadual apontam que 89% da população apta a receber a vacina completou o esquema primário da imunização com duas doses ou dose única. Mas a procura está bem abaixo do esperado para a aplicação das doses de reforço. Pouco mais de 54% dos catarinenses com 12 anos ou mais retornaram para fazer o primeiro reforço e apenas 19% da população acima dos 30 anos tomou o segundo reforço. O esquema vacinal completo é aquele em que a pessoa é vacinada com as duas doses ou dose única no esquema primário e que depois recebem as doses seguintes de reforço de acordo com a faixa etária. É importante reforçar que a população precisa procurar as unidades para ter o esquema de vacinação contra a COVID completo que são as doses primárias, duas doses ou dose única dependendo do laboratório, além dos reforços. O primeiro reforço deve ser aplicado em todas as crianças, adolescentes e adultos a partir de 12 anos de idade e o segundo reforço aplicado em toda a população a partir de 30 anos de idade. Para aquelas pessoas que iniciaram o esquema com a vacina Janssen, um terceiro reforço está indicado a partir de 40 anos de idade. O intervalo entre as doses de reforço deve ser de, no mínimo, quatro meses entre eles. É possível consultar os esquemas vacinais em detalhe no site da Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Recado importante aos pais, né? E olha, a seguir, a flor símbolo de Santa Catarina é tema de exposição aqui na Assembleia Legislativa, em instantes, no TVA Notícias. A Assembleia Legislativa realiza, daqui a pouco, uma audiência pública em Uruçanga, no sul do estado, para debater sobre a implantação de uma escola cívico-militar. A repórter Maria Helena Sares está na cidade e traz mais informações. Boa noite, Maria. Boa noite, Giciele. A audiência pública vai ser realizada aqui na Câmara de Vereadores de Uruçanga, com a participação de lideranças políticas e outros representantes da comunidade. Eles querem trazer aqui para o município uma das 216 escolas cívico-militares que o governo federal está implantando em todo o país. Durante o debate, está prevista uma palestra com o capitão Davi Souza, que é o presidente da Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar, a ABMU. Este Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Defesa, e busca uma gestão integrada entre educadores e militares e nativos em escolas públicas de ensino regular, que ofereçam o ensino fundamental 2 e, em alguns casos, também o ensino médio. A realização do debate é necessária porque a consulta pública é uma das exigências para a implementação de uma unidade de ensino como esta. A audiência é promovida pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e deve ser presidida pelo deputado Ismael dos Santos, que é o proponente do debate previsto para começar daqui a pouquinho, às 7 horas. Voltamos ao estúdio. Ok, Maria, obrigada pelas informações. Lembrando que essa audiência pública tem transmissão ao vivo, aqui pela TVA e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube. E olha, o Parlamento sediou o lançamento do livro A-CORS consolidando o valor de quem comanda com virtude. A publicação conta a história e registra as principais conquistas da associação que reúne oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. O rol do Palácio Barriga Verde recebeu oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, além de outros convidados que participaram do lançamento de um livro sobre a A-CORS, Associação Capitão Osmar Romão da Silva. A entidade completa 23 anos e reúne a maioria dos oficiais das duas corporações. São aproximadamente 1.300 associados. O livro é uma edição de luxo em capa dura, contando a história da entidade em 200 páginas ilustradas. No mesmo espaço do lançamento do livro, foi montada uma exposição sobre a A-CORS, que trabalha para o fortalecimento da categoria. Através desse fortalecimento da classe, foi possível, em 2006, em Santa Catarina, fundarmos a Federação Nacional dos Oficiais Militares Estaduais, a FENEM, e, além disso, fundarmos também em Santa Catarina a Academia de Letras dos Militares Estaduais, em 2012, e agora, em 2018, a Academia Nacional de Letras dos Militares Estaduais. Tudo isso para dar visibilidade aos militares, aos policiais e bombeiros, para mostrar para a sociedade quem são os militares estaduais. O deputado Coronel Mousselin é oficial do Corpo de Bombeiros Militar e associado da A-CORS desde a fundação. Ele participou do lançamento do livro, que relembra a coragem dos 31 signatários da primeira ata, mobilizados para criar a Associação de Oficiais Militares, numa época em que prevaleciam os clubes sociais. Nós tínhamos, antigamente, só um clube, né, clube recreativo. E aí houve a necessidade de nós termos representantes, também na questão, dentro da Assembleia, e no Congresso Nacional, até juridicamente, que representasse a nossa associação, nossos oficiais. E onde foi fundada a A-CORS e criou o Corpo, e hoje, realmente, ela representa não só os oficiais de Santa Catarina, mas ele tem uma representatividade nacional, onde ele serviu de exemplo para muitos outros estados criarem as suas associações representativas. A jornalista Ana Lavrati é autora da obra. Ela destaca que algumas conquistas da A-CORS aconteceram com a participação do parlamento catarinense. Foi uma satisfação contar essa história e ver o quanto é possível construir, inclusive aqui dentro da Casa do Povo, tramitando entre os parlamentares, conscientizando os parlamentares dos diferenciais de uma carreira militar. E foi isso que proporcionou, então, que aqui na Assembleia Legislativa aprovassem o efetivo máximo das corporações. O livro A-CORS, consolidando o valor de quem comanda com virtude, está à venda por R$ 50,00 na sede da associação, no bairro Trindade, em Florianópolis. E antes de encerrar, a gente convida você a conhecer algumas das variedades da Lélia purpurata, a flor símbolo de Santa Catarina. Uma exposição no Espaço Cruz e Souza, aqui do parlamento catarinense, apresenta obras que valorizam essa espécie. A amostra vai até o dia 16 de dezembro. O mês de novembro é o auge da floração da Lélia purpurata, flor símbolo de Santa Catarina desde 1983. Uma lei aprovada na Assembleia Legislativa e proposta pelo deputado Aldo Pereira de Andrade, tornou a espécie nativa do Estado oficialmente um ícone dos catarinenses. Neste mês, uma exposição de ilustrações botânicas que ocorrem na natureza vai ficar disposta no Espaço Cultural Cruz e Souza, localizado no parlamento. É uma demonstração de amor pelos que cultivam a orquídea, pelos que estudam a orquídea, e aqui estão expostas as 27 variedades que a Lélia purpurata tem na natureza. Os quadros ficarão expostos entre 16 de novembro e 16 de dezembro e foram produzidos por vários ilustradores do Estado. A curadoria é do botânico Marcelo Nascimento. Pense por bem a tentativa de se criar uma lei que instituísse ela como uma flor símbolo de Santa Catarina, através da Assembleia Legislativa, e a flor símbolo de Florianópolis, que aqui é o berço da Lélia purpurata. Fica aí o convite, então, para você visitar e conhecer essas obras expostas aqui na Assembleia Legislativa. E olha, a gente fica por aqui. Você pode conferir essas e outras notícias no nosso site, nas redes sociais do parlamento ou durante a programação aqui da TVAO. Uma boa noite para você e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho